Olá a todos, mais um vídeo da sessão, discos e tal, do homem que tem tudo de rock menos a música E aqui eu trago a vocês esse disco do Tears for Fears, ou Tears Fofinhas, The Tip Point, certo? Lançado em 25 de fevereiro de 2022, certo? Ou seja, mais de um ano atrás Esse aqui é o sétimo álbum da banda, né? Tears for Fears E o primeiro da banda depois de um hiato aí de 18 anos sem lançar algo novo, certo? A crise apertou pra todo mundo Mas formado, essa banda aqui é formado, né? Quem nunca ouviu, né? Uma música do Tears for Fears, né? Os sucessos dos anos 80, Everybody Wants to Rule the World, né? Vai conhecer, entre outros sucessos, Saw in the Seeds of Love, certo? Shout, Pears Shelter Esses dois caras aqui são fodas, hein? Esse aqui é o Kurt Smith, né? Que toca voz e baixo É uma voz mais fina do grupo E esse aqui é o Roland Orzabal Orzabal, que ia ter esse nome Que canta e toca guitarra, né? E aqui tá com estilo diferente, com cabelão, todo grisalho, né? Entrando aí na meia-idade com estilo Cara, e esse disco aqui é muito bom, velho Valeu muito a pena esperar Porque o disco é uma coletânea Não é uma coletânea, eu quero dizer o seguinte É como se fosse uma miscelânea, né? Melhor dizer, uma miscelânea de tudo que é bom Que o Tears for Fears já fez, velho Que descaço, velho Que descaço Aqui a gente tem um encarte, né? Com as letras, hein? Com as letras Muito bom isso aqui É raro ver bandas lançar encarte com letra Eu acho que eles têm consciência do sucesso internacional Que eles fazem, né? É uma pena que não tem mais fotos, né? Eu acho que eu trocaria as letras até por mais fotos Mas é bem legal isso aí, né? É bem aquela coisa, anos 80 Carte com letra, anos 90 por causa do CD Tá aí, ó, bem simples o encarte Tem as letras das músicas, inclusive da faixa bônus Uma capa bem legal, interessante Essa aqui é a capa do encarte, né? Aqui a capa dele é bem interessante Ele é digi-sleeve Mas você vê que eles não economizaram no papel pra fazer Certo? Ô, caralho, cadê a capa do disco? Ela tá aqui Muito boa essa capa do tipping point E aqui vem o CD, né? Eu odeio esse formato digi-sleeve Mas pelo menos eles não economizaram no papel, né? Deixa eu puxar aqui E aqui tá o CD, né? Uma coisa bem legal aqui Destaques para as faixas A faixa título, tipping point, que é muito boa Certo? Break the Man também é excelente Rivers of Mercy Master Plan e End of Night E ainda tem no CD a faixa bônus Secret Location Não vou aqui perder meu tempo cantando, estragando o ouvido de vocês Mas é um disco muito bom e vale muito a pena ouvir Todas são boas, mas essas que eu citei são as mais pegantes Certo? Disculpa se eu ouvi várias e várias vezes Muito bom Tears for Fears Concordam, discordam Diga o que acharam nos comentários Se inscrevam no canal Apertos em pontificações Obrigado a todos pela paciência E saudações Beijo